E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lords Mobile, né? Mais uma atualização do KVK, né? Então, eu já... a gente... eu tava aqui no Forte e a gente conseguiu ficar o tempo suficiente, né? E eu consegui fazer o meu solo aqui, então eu fiz toda a pontuação, né? Mas tem uma novidade, gente, a gente conseguiu tomar a base. É, 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 olha aqui, é... Aqui, que satisfação, cara, é... é um evento, assim, bem difícil, é bem raro, né? Eu acho que foi... eu não sei se eu... eu posso arriscar que foi ou a segunda, a terceira vez que a gente tá na base, né? Então, ainda vai ficar um bom tempo aqui, cara, porque... olha... olha que legal. Ó, soloar. Se você ficar na base, pelo menos por um minuto, o comandante, ele ganha 100 mil pontos. E a gente que tá reforçando, ganha 50 mil pontos. Cara, vocês vão ver aqui, ó, a pontuação subir. Né? Ó, 1,170 vai subir, talvez, pra 1... 220... 2,2... 2,0. 2.220.000. É, é isso aí mesmo. Então, cara, você ganha muita pontuação. Então, se bobear, acho que só com essa brincadeira, a gente já... já... já ganha esse KvK tranquilamente. Ô, caramba, por que não tá virando? Né? E eu mandei aqui a minha super tropa. A minha super tropa Sayajin. Cadê? Ih, caraca, chegou a minha tropa. Deixou eu proteger a minha tropa da minha secundária. Espera um pouco, já. Só um instante, gente, é. Depois que a gente tomou forte, a pessoa liberou aqui, né? Ou esse cara também ataca a gente, né? Então, voltou a minha tropa. Então, deixa eu guardar a minha tropa na minha secundária. Só um instante. Bom, tropas protegidas, né? Agora tá chegando aqui da minha principal. É aqui a minha... nossa base aqui, né? É... É aqui o meu super soldado Sayajin. Cadê a minha secundária aqui? Minha secundária com super tropa Sayajin nível 1. Só parasitando aqui. Ah, meu Deus. Deixa eu ver a pontuação. Opa, chegou minhas tropas. Deixa eu guardar aqui. Tropas guardadas. Deixa eu mostrar. Dava 2170, né? Cadê, 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 cadê? Ó. Caraco, já? Ó, 2220. E depois teve mais os 50 mil pontos. Cara, já... Só em dois minutos já ganhei 100 mil pontos, cara. Então, nossa, realmente ocupar a base vale a pena. Né? Você ganha muita pontuação. Né? Ó, se bobear. Ó, 100, 180... Em 18 minutos, você já bate o solo. Só de ficar na base. Se você ficar com um comandante. Se você ficar reforçando, 18, uns 30 e... Uns 36 minutos. 36 minutos, entendeu? Então, realmente, esse Kveka tava valendo muito a pena. Porque, cara, os últimos, dá licença. Antes só pegava a Reino Forte. E tive que fazer no Farm, né? Então, cara, isso aqui é histórico, gente. Realmente... Eu... Eu nem ia gravar. Mas isso aqui é histórico, gente. É... É histórico. Ó, já fica até lilás, cara. Bem bacana. Deixa eu... É... Bem bacana, bem bacana. Engraçado, né? Porque, ó... Esses caras são fortes pra caramba. Esse, acho que, é guilda russa. Ó, o Russian. É guilda russa. Os caras são fortes. Né? Mas... Que estranho. Os caras só ficando fortes. E... Tá deixando a base pra gente. Se bem que a última... Última base, eles... Eles que ficaram, né? Ou os caras tão sendo gente boa com a gente. Ó, cometa. Eu vou reforçar aqui. Eu vou reforçar aqui pra dobrar minha pontuação. Deixa eu mandar minha secundária aqui. Cara, aí vai ser... 60 mil pontos por minuto. Olha, eu tô mandando aqui da minha secundária. Quem diria, cara? Quem diria? Nossa, a gente vai detonar de pontuação nesse KVK. Olha. Lembra que tava... 2.170.000 naquela hora? Agora já tá 2.420.000. Cara, isso tá... Tá bem legal. Esse KVK tá legal, cara. Tá valendo a pena. Vamos, tropa. Vamos, tropa. Vamos, tropa. Deixa eu ver se tem algum monstro aqui pra matar. Então, é mais um vídeo assim pra mostrar um negócio assim... Histórico, né? Histórico pra nossa guilda. Pra quem assim tem uma guilda mais forte, vocês vão falar... Ah, isso aqui não é nada. Mas pra gente assim é um feito histórico, né? Então, acho que vale a pena... Vale a pena registrar. Pra mim é histórico. Eu nunca reforcei base. Acho que teve uma vez, mas só que faz muito tempo, né? Isso é bem legal. Isso é bem legal. Curte cada momento aqui. Já chegou a minha tropa aqui no forte. Então, agora eu vou ganhar. A minha secundária também tá chegando. Então, eu vou ganhar 60.000 pontos por minuto. Olha! Já vai virar, já vai virar. Ó, já ganhou 10.000 pontos do forte. E já vai subir o do... O da base. Caraca, mano. Cara, tá bem bacana esse KVK. Vamos ver a pontuação que a gente ganha no KVK. Deixa eu dar uma olhada aqui. Kingdom Clash. Acho que só depois que terminar. Ó, se... Ó. A gente ganha gemas e... Pelo ranking também a gente ganha algum prêmio. Guild War. Ó, os presentes. Rank 1, ganha esse aqui. É, se bem que os presentes não são assim... Lá, grande coisa, ó. Ó, 2.100 de gemas. Mais ou menos. É, aí vai ganhando essas premiações, né? Mas... Prêmio de guild assim não achei grande coisa, não. Aí outra, outra, gente. Hoje acho que já tá estreando o Top Gun 2. O Top Gun Maverick, né? Aí se der, eu vou tentar assistir hoje à tarde, né? Né? Vamos ver se tem... Se tem horário. Acho que ontem, o pessoal já... Já tava assistindo, né? Os... Os grandes canais de aviação. Eu vi assim no Insta. As caras já tinham assistido ontem. Né? Assistido o Premiere. Né? Aí eu vou ter que ver se tem horário hoje. Né? Então eu vou ter que dar uma olhada. Então eu tô pensando talvez ir na parte da tarde. Né? Então vamos ver no que que dá. Né? Mas deixa esse momento aqui. Né? Deixa esse momento registrado. É, deixa assim. Esse vai ser a capa do... Capa do vídeo. Deixa eu limpar aqui. Ó. Assim fica bem legal, né? Esse vai ser a capa do vídeo. É, toma uma base. KVK. É bem legal. Aí também não vou postar já porque a gente tá em batalha, né? Então meio que vai entregar toda a nossa formação e o que que tem, né? Então eu vou postar lá pro finalzinho do dia, talvez. É, lá pra noite talvez, né? Então... Pra vocês ficarem ligados que... Que tivemos isso aqui, tá? Beleza, então deixa eu dar uma finalizada aqui na gameplay. Né? Deixa eu dar uma mostrada quantos pontos a gente tem agora. Caralho, 2710. Em poucos minutos, mano. A gente tá ganhando pontuação aqui pra caraco. É bem legal, cara. Isso é bem legal. Então eu vou dar uma finalizada aqui na gameplay, pois eu preciso almoçar. E preciso também dar uma saída, né? Então, olha aqui os fortes que a gente tomou, né? Cara, isso aqui tá bem legal. Tá bem legal. Eu dei quantos minutos de vídeo? Ah, deu uns dois minutos. Então é isso, gente. Então eu espero que vocês gostem dessa gameplay. Um abraço pro pessoal da guilda, né? Da LFD. Parabéns, né? Por ter conseguido esse feito aqui histórico. Eu acho que é histórico, né? Se bem que a gente já tomou outras vezes. Mas pra mim isso aqui foi um que a gente durou bastante. A gente tá durando bastante, gente. Então é isso. Um bom sabadão pra vocês. E... Valeu! Falou-se!